Queridos ouvintes, a fé é uma coisa curiosa, ela precisa ser renovada, mas sonar-se onde já existe. Ela deseja, ela cresce, ela se fortalece, mesmo nas situações mais difíceis, a fé vai brotando em nós, nos trazendo esperança. Casos que a vida conta com Shirlene Soares Campos. Hoje, eu trouxe um testemunho que foi publicado na revista Ceareiro, que é o testemunho de um mais jovem. O título é Aborto, Ficção ou Realidade? Bem, ficção nunca foi, realidade sim. Mas acontece que numa época em que se discute temas políticos, como a liberação ou não do aborto, é hora sim de nós compreendermos o valor da vida, como ela é importante. Essa jovem, ela procurou um médico. Nada mais pode ser feito em forma médico de plantão no hospital. Onde Cátia dera entrada. Seu nome é fictício. Venho de boa família. Desde cedo, papai fazia questão que frequentássemos as melhores escolas da cidade. Dizia que a educação e a cultura são os bens mais importantes da vida. Trabalhava quase que dia e noite para nos dar uma vida com bastante conforto. Mamãe era devotada demais a nós, os filhos. Para ela, cuidar bem da gente era primordial. Tenho dois irmãos. O mais velho é formado, casado, tem dois filhos e mora em outro estado. A irmã do meio, desde pequena, dizia que seria enfermeira. Achava a profissão das mais belas e nobres. Entretanto, a tuberculose não a deixou realizar seu sonho. E foi embora antes mesmo de completar 18 anos. Papai e mamãe ficaram arrasados com a sua partida. Meu irmão tão abalado, demorou pelo menos dois meses para voltar às suas atividades habituais. Quanto a mim, a irmã mais nova, sinceramente, pouco senti com a sua morte. Ela vivia me incomodar com seus bons conselhos e aquilo me perturbava. Nem lhe dava ouvidos. Uma década se passou. Hoje tenho 24 anos de idade. Há pelo menos cinco anos, abandonei totalmente os estudos. Nunca soube na vida o que realmente era conseguir alguma coisa com o suor do próprio corpo. Papai me dava tudo o que eu queria. Roupas de grife, joias, perfumes caros. Gostava mesmo era de ir às baladas, às festas, aos bares. Enfim, aos lugares onde tem gente feliz e que principalmente me fizesse alegre e feliz. Era comum chegar em casa quase todas as noites, entorpecida pelo álcool. Era comum também passar a noite com alguém que conhecia na noite. Adorava a volúpia. Não fazia a menor questão de praticar o tal sexo protegido que se falava. Para mim, o que importava mesmo era o prazer. Perdi as contas de quantas vezes engravidei. E não tinha dúvida, se estivesse grávida, simplesmente ia a uma dessas casas que sabem fazer o serviço para expulsar o que estava no meu ventre. A essa altura da vida, as brigas com meus pais eram constantes. Quando o papai dizia que não tinha dinheiro para fazer minhas vontades, eu virava um bicho. Ofendia, destenhava, destratava, xingava, quebrava o que estivesse por perto, dentro de casa. E pensava. Não me puseram no mundo? Então me deem o que eu quero. Que me aguentem. Não percebia quão vazia era a minha vida. E não percebi que o fundo do poço estava mais próximo que pensava. Lembram-se do início da história? Pois é. Tenho entrado em um pronto-socorro. Fui parar lá por causa de uma parada cardíaca que sofri após uma noitada. O consumo contínuo e excessivo de álcool e os repetidos abortos me levaram a uma série de complicações de saúde e fatalmente a um infarto que tirou minha vida aos 27 anos de idade. Pensei que tudo havia se acabado ali, naquele hospital, mas não. Não precisei precisar do tempo nem onde estava. Quando comecei a recobrar a consciência. No primeiro instante, tentei abrir os olhos. Entretanto, minhas pálpebras eram pesadas demais. O sono era tão intenso. Tudo era muito estranho e lento. Meu corpo parecia pesado demais. Eu sentia todo machucado. Nesses instantes, não estava me acordada. Queria levantar, porém não conseguia. Ouvia grito de mulheres. Eu também gritava. Pedia ajuda, mas ninguém aparecia. Com muito esforço, pude levantar levemente a cabeça e olhar para os lados. De início, eu avistava junto a essas mulheres que gritavam. Algo me levou a observar o meu próprio corpo. Foi quando eu notei, num momento de desespero, em sanidade, tomar conta da minha mente que eu não estava viva. A dor no peito era forte demais e não permitia que me levantasse do chão frio ao qual estava estirado. Que lugar era aquele? O que tinha feito eu para merecer e passar por tudo aquilo? Não sei dizer se vivia e presenciava os repetidos quadros por dia, por meses ou por anos do que eu vivi. Não aguentava mais a terradora situação e o doloroso sofrimento até que, num dado momento, lembrei-me de Deus. Nunca aprendi a orar. Também nunca tive religião. Porém, creio que a minha vontade sincera ao pedir ajuda a Deus me trouxe uma paz tão profunda ao coração e, no mesmo instante, senti-me como que transportada para longe daquele lugar de sofrimento. Longos anos se passaram. Hoje sei que desencarnei precocemente por conta de meus vícios e por conta do descaso com minha vida e com a vida de meu semelhante e com meu próprio corpo. Encontro um entratamento em uma colônia espiritual. Sobe por meio dos mentores que o pedido sincero que fiz a Deus é que permitiu que seus emissários espirituais me socorressem da região onde estava e que estes mesmos emissários me transportaram a uma espécie de hospital desta colônia. Sobe também que o local que me encontrava antes de ser resgatado é conhecido como umbral. É um local criado por nossas más ações e condutas e para onde vamos e encontramos aqueles que se assemelham a nós quando morremos na carne. Nesta abençoada colônia entendi que tudo aquilo que fazemos durante a vida durante a reencarnação se reflete diretamente e ao mesmo tempo na vida que estamos construindo deste lado ou seja cada um de nós constrói o seu próprio céu e o seu próprio inferno interior. Aqui entendi que não tenho direito de tirar a vida de nenhum de meus irmãos filhos de Deus. Hoje soube que reencarnarei em breve entretanto em condições bastante precárias tanto do ponto de vista corporal quanto financeiro e todas aquelas crianças que expulsei violentamente do meu ventre por meio dos abortos criminosos retornarão como meus filhos graças às bênçãos de nosso Pai Celeste que permite a todos nós novos pontos de partida para que gradativamente reparemos os erros do passado. Se você passou por essa situação se você está nessa situação reaja tenha fé tenha força respeite o seu corpo respeite a vida e se você de alguma forma sente a responsabilidade de um ato semelhante ao da nossa irmã não se condene saia de dentro de você e busque fazer o bem procure ajudar crianças desvalidas procure servir de alguma forma a infância seja voluntária de alguma forma e se não pode doem de você aqueles que são carentes sofredores aquelas boquinhas aqueles olhinhos que às vezes em tanto sofrimento do que falta materialmente acha que você é um anjo quando lhes estende uma barra de chocolate olha ainda é tempo você tem todo o tempo e nós temos todo o tempo infinito de Deus para mudar nossas ações para transformarmos nosso destino renovarmos os nossos caminhos fiquem com Deus sempre 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 Música Música